Ah, 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 ah Quem é esse DJ que tá tocando na rua? Quem é esse DJ que tá tocando na rua? É o, é o, é o Lucas UDM, deixa as nove e a maluca Deixa as nove e a maluca Deixa as nove e a maluca Mas se tu chamou putaria, se liga que esse é o clima Pode vir piranha que o DJ que patrocina Se tu chamou putaria, se liga que esse é o clima Pode vir piranha que o DJ que patrocina Putaria rola Com bocas, meninas, pra sentar na piroca Com bocas, meninas, pra sentar na piroca E novinha safada, o jupond de gravida Andar da batinela, ela só quer curtir a vida Ela faz umas, faz umas, faz umas, faz umas, faz umas, faz uma cete na pica Ela faz umas, faz umas, faz umas, faz umas, faz umas, faz umas, faz umas feitas na pica, umas feitas na pica Colado, brisado, naguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de baçã, essência de menta Dá uns dois e senta, senta, senta 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 Então cancela As moça de família acerta que minha meta na favela é só pegar mina perversa Que o suar, suar, adestrado de cadela Que o suar, suar, adestrado de cadela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Solta na banguela Quem é esse DJ que tá tocando na rua? Quem é esse DJ que tá tocando na rua? É o Lucas, o DM, deixa as nove a maluca Deixa as nove a maluca Deixa as nove a maluca Mas se tu chamou putaria Se liga que esse é o clima Pode vir piranha que o DJ que patrocina Putaria rola Com boca as meninas pra sentar na piroca Com boca as meninas pra sentar na piroca E não via essa banda Um jupond de engravida Anda, anda, bate nele Ela só quer curtir a vida Ela faz umas, faz, 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 fazit na pica Ela faz umas, faz, 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 faz Uma set na pica, uma set na pica, uma set na pica Polado, brisado, maguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de menta Dá uns dois e senta, senta, senta 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 Então cancela, as moça de família Acerta que minha meta na favela É só pegar mina perversa Que o suá, suá, adestrado de cadela Que o suá, suá, adestrado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Solta na banguela Solta na banguela Solta na banguela